Boa noite, de volta às notícias, noite informativa. O Presidente da República diz que é preciso esclarecer as despesas fantasmas que o Estado tem com o pagamento de professores na visita que efetuou desde hoje a província de Gaza. Filipe News falou, a população, mas também reuniu-se com os enfermeiros e garantiu que o Executivo está atento às suas preocupações ligadas a cortes de subsídios, insuficiência de quadros e equipamento de trabalho. É a terceira visita de trabalho à província de Gaza desde que assumiu a presidência e como tem feito nos últimos tempos, começou por saber como está a produção para combater a fome. Como ponto de partida, o encontro com a população do recém-criado distrito de Xongwen, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Xaixai. A razão da nossa visita à província de Gaza é para virmos verificar aquilo que dissemos que vamos fazer e ouvirmos da população quais são as preocupações imediatas. Na visita de três dias à província de Gaza estão previstos mais encontros com a população, mas neste primeiro em particular, como é de tradição, o Presidente da República abriu um espaço para a população colocar as suas preocupações. Uma delas foi em relação às horas extras dos professores. Anotou-a, mas deixou alguns recados para a direção provincial. Não só horas extras, faltou uma coisa aí. Óbvio mudança de carreira dos professores ano passado. Já falei. Retroativos não foram pagos, ninguém diz nada até agora. Um dos administrativos, quando foi às finanças para processar no mês seguinte aquele dinheiro, quando apresentou questões de retroativos, alguém das finanças disse, epá, esquece lá isso aí. Algumas províncias já fizeram a vasculha disso e foram ver que algumas horas extras eram falsas. Tanto havia professores fantasmas que produziam horas extras que não há e esses foram encontrados e foram responsabilizados. O comício também elegiou a unidade e patriotismo que o povo desta província tem e reforçou os apelos à produção. Em seguida, dedicou tempo para ouvir as preocupações de parte dos 857 enfermeiros da província, na companhia de representantes do governo provincial e membros do Conselho de Ministros. A insuficiência de material de trabalho, como por exemplo, material médico cirúrgico, incluindo equipamentos para sua proteção. Estamos a registrar constantes roturas de estoque de vacina. Eu penso que se calhar isso não é do nosso nível de reclamar, mas é preciso dizer isso um pouco. O presidente da República explicou que muitos destes problemas são derivados do corte do apoio ao país pelos parceiros internacionais. Yussi diz que esta não é apenas uma justificação. O impacto desta ausência é notável para vocês que estão a lidar-se com equipamento, com medicamentos, com consumíveis diretamente. Mas não é nenhuma desculpa que iremos encontrar. Estamos a ganhar a sensibilidade da vossa parte, que estão a trabalhar, mas que esses problemas existem para nós vivermos. Problemas conjunturais a parte do presidente da República, também deixou algumas recomendações aos gestores hospitalares. Diz que é preciso melhorar a gestão das unidades sanitárias para melhor tratar a saúde da população. Abdul Manhissa e António Tiwa, Gaza, STV. Ainda hoje, Filipe Yussi inaugurou o primeiro Instituto de Formação Profissional construída de raiz na província de Gaza. Com este empreendimento, a província poderá passar a contar anualmente com mais de mil novos técnicos de eletricidade, carpintaria, jardinagens, informática, entre outras áreas. É o ponto mais alto de um projeto que iniciou em novembro de 2014 e que custou 31 milhões de meticais. O Instituto de Formação Profissional de Estudos Laborais, Alberto Cassimo, foi inaugurado oficialmente esta quinta-feira pelo presidente da República, que a seguir escalou a infraestrutura para compreender o seu funcionamento. Trata-se da primeira instituição de formação profissional construída de raiz nesta província. Já a funcionar desde abril, tem capacidade para mais de 100 formandos em cada ciclo de três meses, em cursos técnicos como informática, eletricidade, carpintaria, recursos humanos e outros. A instituição faz parte do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Em cada ciclo, temos um determinado número e tem a capacidade de ter três turnos, porque tem autonomia em termos de energia e tem água própria. Então podemos ter três turnos e no fim de um ano, aliás, no fim de três ciclos, Temos 108 formandos. Se conseguirmos fazer um pouco mais, podemos fazer 1.100, 1.200. Este é um ponto. O outro ponto significa que a província de Gaza vai dar um salto qualitativo extremamente grande em termos de qualidade e em termos de número. Cada sala de aula e laboratório alberga 16 formandos que diariamente buscam no saber fazer uma ferramenta para a mudança. Nosso sonho, depois daqui podemos abrir uma empresa, assim como também, isso aí como caso possível, né, caso favorável, podemos, qualquer empresa, né, nos chamar de Estado, sim, sim. Após a visita, o presidente da República considerou que este é mais um passo para o alcance da meta de empregos que o governo perspectiva a criar até 2019, por isso apelou à conservação da infraestrutura. A inauguração deste instituto constitui mais uma ferramenta para acelerarmos a implementação do nosso programa quinquenal do governo. Os jovens de Gaza têm, neste instituto, uma excelente oportunidade de se especializarem, ganhando competências que lhes possam abrir janelas para um emprego mais digno e sustentável internamente ou além fronteira. Esta sexta-feira, o presidente da República vai trabalhar em Xeixai, igualmente no distrito de Guijá, onde irá escalar alguns campos de produção agrícola. A cidade de Xeixai está colorida para o arranque, amanhã, dos 13º Jogos Desportivos Escolares. Os munícipes daquela cidade dizem estar ansiosos pelo início do evento e dizem que irão apoiar todas as equipas da sua província. A ponte sobre o Rio de Pompos é o ponto de entrada para a cidade de Xeixai, no sentido sul-norte. Todos os automobilistas que chegam aqui neste ponto têm acesso à informação de que a cidade de Xeixai vai acolher os Jogos Desportivos Escolares 2017. Ao longo da cidade, as cores do festival preenchem as ruas. O movimento de pessoas e viaturas é intenso. Os munícipes de Xeixai estão ansiosos para ver de perto as emoções deste evento, que inicia esta sexta-feira. Estes garantem que vão preencher os campos para apoiar as equipas de casa. O ambiente é bom, é saudável. Quanto aos Jogos Escolares, que tudo cora bem e que haja prêmio para casa. Se vai estar lá nos campos para apoiar as equipas de casa? Estarei, estarei em grande. Estarei. Se vai sozinha para os campos? É dinheiro com os miúdos, é dinheiro com os meus filhos. Qual é a modalidade que mais aprecia? Eu gosto do basquetebol. Vamos fazer do evento uma grande festa. Estaremos nos campos a assistir os jogos para também receber a todos que estarão cá. Assim, a de Gaza vai apoiar a província de Gaza certamente. Logicamente, tenho que primeiro olhar para a minha província e depois apoiar os outros e se no fim ficarmos atrás. É claro que eu sei que Gaza para o voleibol é espetacular. Espetacular. Eu espero que ganhe a melhor equipe, espero que ganhe a melhor equipe no campo, mas em resumo tenho que ganhar todo o Moçambique. Há quem diz que o negócio está a render devido ao evento. É, está a andar, está a andar mesmo. Há muita clientela agora? Sim, sim. É de apoiar a minha província. Vai aos campos? Sim, sim. Qual é a modalidade que mais gosta? Futebol, basquetebol? Futebol, futebol, sim. E a Gaza vai vencer em futebol? É, vai vencer. Creio que sim, creio que sim. Vai levar o troféu. Dei recordar que esta é a primeira vez que Gaza acolhe este evento. A província já conquistou os Jogos Desportivos Escolares em duas ocasiões, desigradamente em 2003 e 2005. A cidade de Xaxai já está mais movimentada que o normal e já vive o espírito dos Jogos Desportivos Escolares. Caspar Scherinda, Raul Massing, para a STV. E esta manhã, a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtane, visitou o local do evento de abertura dos Jogos Escolares e mostrou-se satisfeita pelo nível de organização. A dirigente apelou aos cidadãos de Gaza a fazerem-se presentes na cerimónia de abertura de amanhã. Esta quinta-feira, Conceita Surtane, Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, na companhia dos Vice-Ministros de Educação e Juventude de Esportos, visitou o campo do Ferver de Gaza, local onde será feita a cerimónia de abertura dos Jogos Escolares e ficou satisfeita com o nível de empenho dos envolvidos na organização. A expectativa é muito grande, esperamos que tudo vai correr bem. Estamos agora, neste momento, no último ensaio, que é um ensaio que vai delinear e determinar todo o espetáculo que vai acontecer amanhã. Dizer mesmo que as crianças, neste momento, estão a ensaiar diferentes números de apresentação, de saudação ao nosso chefe de Estado e à nação moçambicana em geral. Com a chegada de todas as delegações, a Ministra espera que toda a sociedade apoie o evento. Nós esperamos que a grande festa, de facto, já começou, mas o seu culminar do início da grande festa é amanhã. E esperamos também que os nossos encarregados de educação, pais, apelamos que estejam atentos, porque será uma projeção em direto, estejam atentos para poderem ver os nossos filhos, os vossos filhos, de modo que possam apresentar o início, o arranque do grande espetáculo, que é o 13º Festival de Jogos Desportivos Escolares. A Vice-Ministra da Juventude dos Esportos, Ana Flávia Azinheira, considera que o evento irá superar as expectativas. Esperamos cerca de 3 mil pessoas, entre membros, participantes, delegações e a população de Gaza, não só estão confirmadas também pessoas que vêm de outras províncias e até alguns convidados internacionais. Esta edição é organizada por 3 ministérios, nomeadamente da Educação, Juventude dos Esportos e Ambiente e Desenvolvimento Rural. Este é o local organizado onde o chefe de Estado e outros membros do governo estarão acomodados para assistir à cerimônia da abertura dos Jogos Desportivos Escolares. O Comando Provincial de Gaza garante que estará nas ruas para proteger-se as delegações e garantir-se a ordem e tranquilidade pública. Temos a dizer que questões de segurança estão salvaguardadas. O efetivo policial está devidamente escalado nos locais de acomodação dos desportistas, bem como nos locais onde vão acontecer os jogos. Houve uma pré-instrução dos membros que começou no dia 9. A preparação inicial para os jogos iniciará amanhã e terá o fim no dia 25, quando todos os desportistas tiverem saído da nossa província. Vamos deixar aqui um apelo aos desportistas, tanto como ao cidadão residente na província de Gaza, para que recebam de mãos cheias os desportistas que vêm de todo o país e que vamos manter a ordem, segurança e tranquilidade públicas na nossa província. O corpo técnico e administrativo da Universidade Eduardo Mondlane voltou a manifestar-se hoje pelo segundo dia consecutivo. Os funcionários da mais antiga universidade do país exigem o pagamento do bônus de efetividade. O segundo dia de manifestação de alguns funcionários da Universidade Eduardo Mondlane iniciou logo pelas primeiras horas da manhã desta quinta-feira no campus universitário. Os manifestantes paralisaram as atividades em protesto contra o não pagamento do bônus de efetividade que é atribuído aos funcionários com mais de 15 anos de serviço na universidade. A direção da OEM diz que não pode atender este assunto pontualmente. A direção da OEM agendou um programa para resolver os problemas da OEM, financeiros da OEM geral. A comunidade, o CTA neste caso, decidiu. Enquanto esperamos, não é pontual o assunto, como a promessa foi dita lá, que é daqui, é dentro de 20 dias. É o prazo que nos deram. Então os colegas decidiram que ok, vamos esperar os 20 dias, vamos esperar aqui, porque já esperamos desde o ano passado. Além da paralisação das atividades administrativas, os exames de recorrência que haviam sido marcados para esta quarta e quinta-feira foram adiados e os estudantes dispensados. Aqui ontem tínhamos exame de física, então não sabemos para quando será. Estou a fazer engenharia agronômica, por exemplo, onde tínhamos exame de física e não foi possível a gente realizar devido à greve. Hoje provavelmente é um exame que é de recorrência, não é um exame normal de recorrência. Foram publicados antes os resultados e hoje provavelmente iremos fazer esse exame. Mas com esta situação as faculdades, os departamentos estão fechados. Devido ao ambiente de agitação que se viveu no campus, a polícia teve que intervir para repor a ordem. Até por volta das 11 horas a situação estava minimamente controlada, mas os portões do campus universitário permaneciam encerrados. Entretanto, a direção da Universidade, Eduardo Mondelano, considera ilegal a paralisação das atividades por parte de alguns funcionários. Num comunicado distribuído à imprensa, a Universidade diz que o bônus de efetividade não é permanente e que face ao contexto da crise económica atual, a direção viu-se obrigada a suspendê-lo. No documento, a Universidade Eduardo Mondelano começa por esclarecer que o bônus de efetividade foi criado em 1994 para travar a saída de funcionários, técnicos e administrativos para as carreiras de docência. O bônus de efetividade foi adotado em decorrência da tendência que estava a tornar-se crescente e a assumir contornos de instabilidade institucional, consubstanciada no êxodo do pessoal do corpo técnico-administrativo para as carreiras de docente e assistente universitário, o que se afigurava premente estancar. A UEM deixa claro que o bônus de efetividade não foi concebido para ser permanente na medida em que o seu pagamento está dependente da existência de cabimento orçamental. O atual Regulamento do Corpo Técnico e Administrativo, publicado na 2ª série, nº 48, do Bolentir da República, de sexta-feira, 30 de novembro de 2012, consolidou o bônus de efetividade como direito que assista ao funcionário pertencente ao Corpo Técnico e Administrativo, ao prevê-lo no seu artigo 19. E foi por falta de disponibilidade orçamental que a UEM não pagou o bônus. À 6 de outubro de 2016, veio o ofício nº 63 barra gab dncp barra 025 barra 2016, da Direção Nacional de Contabilidade Pública, orientar para o bloqueio imediato de códigos de abonos não permanentes nas folhas de salários. Apesar de considerar ilegal a greve, a Direção da UEM diz que compreendeu a concentração à vida no campus como uma necessidade de articular posições para a negociação entre os representantes dos manifestantes e a Direção da Universidade. A compreensão e a tolerância não devem ultrapassar os limites da civilidade, a ponto de constituírem atos ilícitos, tais sejam a limitação do funcionamento normal das atividades da UEM, o desrespeito pelo patrimônio, sabotagem das instalações, meios e equipamentos, a coerção aos funcionários, a maioria não aderentes. O comunicado lembra que, a 12 de julho de 2017, a Direção Máxima da UEM reuniu pela nona vez com os representantes do Corpo Técnico e Administrativo, encontro no qual foi concordado e reiterado o conjunto de ações, etapas e condições para a resolução da questão do bônus de efetividade. Mais de 500 estudantes do Instituto de Formação de Professores de Chibata, na província de Manica, manifestaram-se esta quinta-feira contra as precárias condições de alimentação e falta de higiene. Os problemas vêm-se constatando há mais de duas semanas, quando as autoridades de educação ordenaram a cessação de funções da direção daquele instituto por suspeitas de corrupção. Este foi o ambiente vivido durante a manhã desta quinta-feira no Instituto de Formação de Professores de Chibata. Em causa estão as precárias condições a que os formandos estão sujeitos a viver desde há duas semanas, conforme relataram a STV. Dormimos, não andamos de energia no nosso refitório. Desde que entramos, não variamos, alimentam todos os dias, mata bicho e papa, sem açúcar nem nada, às vezes que não cozinham comida, má alimentação, cofre com feijão, mas sale sem óleo nem nada. O que é isso? Nós saí da sala com uniforme e procuramos lenha para vir cozinhar. Nós saí da sala com uniforme e procuramos água, lá na comunidade. Eu apenas quero definir o que é Chibata. Chibata é fome, é sede, é corrupção. Até hoje, o que nós soubemos dizer é que no armazém já não tem comida. Além disso, na comunidade, estão dizendo que tem muita dívida por causa de dever lenha. Nossos canteiros também estão a secar por falta de água. Então, nós estamos a falta de alimentação, muito mais de água e lenha para cozinhar. Só para se ter uma ideia, nesta panela está a ser confeccionado feijão para alimentar os mais de 500 estudantes que estão aqui no Instituto de Formação de Professores da Chibata. O feijão sai cru, entra lá no refeitor com cheio de água, não entra óleo nem nada. Nós estamos cansados com essa vida. Nós pagamos 3.300 aqui, mas não para comer isso, mas sim para comer boa coisa. A diretora provincial adjunta de Educação e Desenvolvimento Humano de Manica, que horas depois deslocou-se ao Instituto e reuniu com os estudantes, reconhece que os problemas levantados pelos mesmos são legítimos, garantindo uma solução para breve. Já estivemos com os estudantes, eles estão satisfeitos porque a solução já estava vista, eram só problemas de alguns procedimentos internos que estão a acontecer ao nível do Instituto e já solucionamos. Quais são esses procedimentos? Relacionados mesmo com a logística dos estudantes, dos formandos, em relação à estadia deles nesse Instituto. E nós já solucionamos. Estamos num momento de transição, onde temos nova direção a cessar e a indicação de uma nova direção que ainda não começou a exercer e neste procedimento administrativo há sempre qualquer coisa que falha. Então, nós já solucionamos este problema. Até a altura que saímos do local, os ânimos dos estudantes foram revoltados, haviam amainados, depois do encontro à porta fechada com a diretora provincial adjunta de Educação e Desenvolvimento Humano de Manica. Vendedores do mercado informal no Acacana voltaram a protestar esta quinta-feira contra a ordem de retirada emitida pelo Conselho Municipal de Maputo. A retirada de cerca de 400 vendedores visa dar lugar a obras do viaduto da ponte Maputo-Catente. Apesar da falta de consenso, as autoridades municipais da capital fixaram um prazo para retirada de cerca de 400 vendedores do mercado informal no Acacana no bairro Malanga. A um dia do fim do prazo, alguns vendedores protestaram esta quinta-feira contra a ordem de retirada. As reclamações são as mesmas. Os vendedores exigem dinheiro de indemnização e dizem que as bancas construídas não chegam para todos. Estivemos reunidos com o senhor Monteiro lá no Mercado Central. Ele disse que a partir de segunda-feira ia abrir um espaço lá no Mercado da Malanga para fazer outro sítio para as pessoas que ficaram aqui no mercado porque não tem espaço. Entretanto, quando ele foi para lá não conseguiu abrir espaço para nós. E aparece ontem a nos dizer que este mercado até sexta-feira já não quer ninguém porque ele vai usar o braço de ferro assim como este braço. Como é que ele vai usar o braço de ferro se nem ainda não nos deu espaço para a gente estar. Ainda nem pagou o nosso dinheiro. Alguns vendedores acusam o município de os enganar e acham que as suas preocupações teriam sido acauteladas se tivessem negociado a retirada com a Maputo Sul, empresa pública proprietária do projeto da ponte Maputo Catembe. Neste momento estamos a dizer o Maputo Sul nos entregar o nosso dinheiro nós vamos sair nós não estamos negados para sair deste lugar mas o município é que está nos engarrando e leva o nosso direito. Entretanto, o município de Maputo já veio ao público afirmar que não há espaço para indemnização uma vez que estão disponíveis novas bancas próximo do local. A retirada de vendedores de Moacacana visa dar lugar à construção de viaduto da ponte Maputo Catembe. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique distancia-se dos atos de corrupção que levaram à detenção do presidente do Conselho Empresarial Provincial da Zambese Alfredo Ramos. A CTA diz que se os motivos da detenção forem confirmados o Conselho Empresarial Provincial será dissolvido e serão convocadas novas eleições. A ordem de detenção do presidente do Conselho Empresarial Provincial da Zambésia Alfredo Ramos veio da Procuradoria Provincial da Zambésia. De acordo com uma auditoria feita em Direção da Agricultura naquele ponto do país Alfredo Ramos recebeu num processo com diversas irregularidades 2 milhões de meticais no dia 30 de dezembro de 2016. O relatório da auditoria indica que o processo está viciado porque se efetuou o pagamento sem observância de concurso público reagindo à detenção a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique emitiu um comunicado onde diz que tomou conhecimento da detenção de Alfredo Ramos e distancia-se dos atos por ele praticados e da sua detenção. A CTA recorda que Ramos foi reeleito na província da Zambésia no pleito tido lugar há duas semanas e anuncia que ao confirmar-se as acusações feitas ao presidente do Conselho Empresarial Provincial da Zambésia a nova direção será dissolvida e serão convocadas novas eleições. Ao todo há sete arguidos no processo entre eles consta o ex-diretor provincial da agricultura na Zambésia. Por hora vamos fazer uma breve pausa não saiba e nós voltamos com mais notícias. Até já. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global até a crise no Médio Oriente o Brexit e o estremecer da Europa a política a sociedade e a economia africana estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação destes casos mas sim a solução destes casos uma solução jurídica. a qualidade da informação que nos é trazida nos pega realmente aquilo que as pessoas querem saber aquilo que o povo pretende saber e nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Râmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quase as 10 possibilidades de Moçambique. Todas as seleções são fortes mas nós também somos. o senhor Elias fala-nos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Um país sem história é um país sem futuro um país sem cultura é um país sem identidade Um mundo sem referências é um mundo sem norte Um país sem ídolos é um país sem referências de Moçambique. está, está, está que os seus seguidores se sacaram de nada Não reclamaram que é um país Olha, pessoal é um gesto sim Deja-lhe com o objetivo de raptar o problema à polícia Não reclamaram o meu local Este é uma das fiestas Está por examinar quais são os grandes Estão a fazer que se não está e nós estamos STV Notícias Há três anos informando 24 horas por dia De volta a uma noite informativa Os resultados do quarto recenseamento geral da população e habitação de agosto próximo serão oficialmente divulgados entre maio e junho de 2018 Os agentes recenseadores que têm a tarefa de recolher os dados das pessoas terão a formação de dez dias a partir desta segunda-feira como forma de reforçar a divulgação sobre o censo O Instituto Nacional de Estatística reuniu-se hoje com organizações da sociedade civil todo o material que será necessário para a realização do censo estará nas províncias do país até o dia 18 de julho assegura o INE O recenseamento geral da população e habitação vai custar cerca de 45 milhões de dólares só este ano valor que está a ser desembolsado em parte pelo governo e parceiros como Suécia e Itália Nações Unidas Banco Mundial que vão apoiar não só com dinheiro mas também em espécie Moçambique e Angola vão continuar a trabalhar na reforma do sistema de justiça dos dois países a garantia foi dada hoje pelo Ministro da Justiça angolano no final de um encontro com o Primeiro Ministro Acompanhado pelo Ministro da Justiça Isaac Chand pelo Diretor-Geral do Instituto de Promoção e Assistência Jurídica e pela sua delegação o Ministro da Justiça de Angola foi recebido por Carlos Agostinho do Rosário no seu gabinete de trabalho no final do encontro Rui Mangueira contou que recebeu do Primeiro Ministro recomendações sobre os princípios que devem nortear a cooperação entre os setores da justiça dos dois países estamos a falar das questões acima de tudo relacionadas com a reforma da Justiça e do Direito em Angola e também toda a perspectiva da justiça que existe em Moçambique no decorrer da visita a Moçambique Mangueira também passou pelo Tribunal Supremo e pela Procuradoria Geral da República onde obteve informações que irão facilitar o processo de reformas que se pretende fazer em Angola estamos certos de que este contacto vai facilitar em grande escala uma harmonização de todo o trabalho que temos estado a fazer em Angola e também em Moçambique O Ministro da Justiça Angolano também realizou a importância da fortificação da cooperação com países que tenham proximidade linguística e de anos de independência Surgiu a mais de 80 anos e com formas próprias sempre assumiu o papel de shopping num espaço de 20 hectares pôde-se comprar roupa comida curar doenças e até comprar animais vivos conhece a seguir o retrato do mercado de Chipamanine que resiste ao tempo e à crise A rua estreita e movimentada leva-nos a um local histórico que marcou gerações o mercado de Chipamanine Eu comecei em 1985 Um certo foi encontrado A minha vida desde 2000 para cá está ligada aqui no Chamanine Uma ligação difícil de ignorar Aqui pode ter nascido o primeiro conceito de shopping na cidade de Maputo claro ao estilo próprio Num espaço de 20 hectares encontra-se diversos setores O mais conhecido é o reservado à venda de roupa usada Por detrás destas peças há uma lógica de sobrevivência que só aproximando se pode desvendar Dona Rita tem 70 anos de idade há 32 que se dedica ao comércio no Chipamanine Passou momentos difíceis É No tempo de Machel eles não aceitavam para nos vender a calamidade Chipamanine significado quando eu vim vender aqui não pede as coisas ninguém não pede as molas de sexta-feira e eu vendo aqui pedir o simole para comprar as coisas que eu quero O que não falta é gente que queira vestir a partir daqui O preço é um dos atrativos Já vesti muita gente mesmo As pessoas dizem que a roupa daqui é mais em termos de qualidade mais bonita em termos de durabilidade também sim então eles optam por vir para aqui também os preços são acessíveis Entretanto há quem diga que o mercado já não é o mesmo A concorrência e a crise desviaram os clientes Tem muitas barracas e tem muitas pessoas lá fora que vendem Já as pessoas quando vendem de casa vem para lá voltar de lá já não entra aqui Por exemplo um cliente podia ligar para mim de 500k mandava um caminhão carregava e mandava o dinheiro via banco eu ia levantar e pagar o branco assim via banco também então a vida naquele tempo era muito fácil e agora já não é fácil a pessoa a vida não pula para cá levar mercado altas quantidades já não há negócio a pessoa agora se eu compro 100k se eu ando a caixa vindo de caixa Este é o setor de carnes Onde é que vive? Matola da carne Muito longe? Sim, sim O que é que preferes para a manina? Nada Tem coisas melhores Eu faço coisas melhores por um bom preço Com um preço baixo Sim Assim por exemplo veio comprar o que? Vim comprar carne Se não fosse para a manina por minha parte Vou dizer que não seria a pessoa Mas graças a Deus que os palmarinos estão por aqui Por aqui encontra-se um pouco de tudo Estando em África a medicina tradicional tem o seu espaço que nem a modernidade lhe tira O remédio mais procurado é esse remédio de criança sempre compram todos os dias diariamente compram um bocado de criança remédio de lua esse de ferver esse de mergulhar devido a panelinha também Quando compram esse remédio tem que se comprar com a panelinha assim Não se pode preparar esse remédio em outra panela A tradição do remédio é conjunto com a panelinha E para quem pensa que já viu de tudo preste atenção neste setor Aqui os animais estão vendidos vivos desde cabritos ovelhas galinhas cafreais e até mesmo pombos clientes é que não faltam Tem nigerianos tem esses de chinês que entram a comprar É mesmo para comer Sim de tradição também Este é o retrato de um local tradicional que existe há mais de 80 anos O mercado de Spamanini poderá portanto passar por um processo de requalificação para mudar de face Portanto uma boa sugestão para os que querem poupar nesta crise A polícia na cidade da Beira neutralizou uma quadrilha de assaltantes Os indiciados negam o envolvimento no crime apesar de terem sido encontrados com material contundente alegadamente usados para arrombar portas e janelas Estes quatro indivíduos foram apresentados à imprensa nesta quinta-feira pela polícia como integrantes de uma quadrilha que alegadamente nos últimos tempos assaltava residências no bairro da Ponta Geia Este teria sido supostamente uma das vítimas mas felizmente apercebeu-se dos movimentos estranhos e identificou um dos assaltantes que fugiram em direção à praia da Miramar Ele correu à esquadra da polícia que fica a menos de 500 metros da sua residência Quando a polícia estava a se aproximar eles começaram a tirar certos instrumentos dentro do casaco a deitarem dentro a lançar na praia O guarda do Miramar é quem saltou para a praia levou os instrumentos e quando a polícia aproximou parou os ladrões e só que eles ainda com eles ainda tinham alguns instrumentos dentro das suas calças levávamos diretamente com eles para a equipa Asquadra Os supostos assaltantes negam as acusações que pesam sobre eles e acrescentam que nunca assaltaram uma residência Este por exemplo diz que é pescador e que na altura da detenção estava a pescar Este jovem alega que é mecânico e que tal como os outros não conhece os integrantes da quadrilha Este estava lá embaixo agora quando chegou esse mulato que eles estão falando vai apontar apontou e vai dizer vi você agora viu esse aqui e eu também estou ali e esse está ali e esse está ali a pique confirma que eu faço o serviço na casa dos bicos e repara o motorizado A polícia indica que esta suposta quadrilha foi surpreendida na madrugada da passada terça-feira Os instrumentos que usavam na altura foram recolhidos o auto arrolado e deverá seguir a sua tramitação normal Um feito foi encontrado dentro de uma latrina no bairro Siquama município da Matola O incidente deixou os proprietários da residência e do bairro chocados Foi um dia agitado para os proprietários desta casa e os moradores do quarteirão 8 do bairro do Siquama município da Matola A agitação deveu-se à presença de um feto abandonado na latrina desta residência A proprietária da casa diz não saber a proveniência do feto Quando acordei foi na casa de banho vi uma criança lá na casa de banho não sei o que aconteceu mas os vizinhos disseram que tinha pegado de lá não sei o que aconteceu Moradores e vizinhos daquele quarteirão mostram-se revoltados com a situação e dizem ser o primeiro caso de gênero a acontecer no bairro Isso está pela primeira vez de acontecer isso no nosso bairro e nós não queremos mais isso a pessoa que fez isso é que pelo menos vir para virmos saber porque a pessoa fez isso é que temos muitos jovens muitas crianças na zona a ver uma coisa assim As hipóteses são muitas para os moradores que condenam um abandono de feto Talvez pode ser uma vizinha talvez não sendo desse nosso bairro ser de uma outra pessoa lá do outro bairro virem fazer uma coisa assim Se a pessoa não quer a criança vale a pena dar parte entregar o coiso pelo menos deixar no hospital alguém lá vai cuidar além de levar uma criança a meter na casa de banho Quando a equipa da STV saiu do local por volta das 13 horas a equipa de investigação criminal ainda não tinha chegado para remover o feto Morreu esta quinta-feira aos 82 anos o empresário português Américo Amorim com investimentos em Moçambique Amorim era o dono do maior império da cortiça em Portugal Segundo a Forbes era também o homem mais rico do país com uma fortuna avaliada em 4 bilhões de euros O antigo presidente do Brasil Lula da Silva negou os crimes pelos quais foi condenado e afirmou que ainda está no jogo Lula da Silva ignora a condenação de 9 anos e meio e continua a campanha rumo às presidenciais de 2018 O discurso de resposta à condenação de Lula da Silva durou cerca de 30 minutos O antigo presidente do Brasil declarou-se inocente garantindo que vai recorrer a todas as instâncias de todas as arbitrariedades Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo podem saber que eu estou no jogo Pode ser E agora quero dizer quero dizer ao meu partido que eu até agora não tinha reivindicado mas a partir de agora eu vou reivindicar do PT o direito o direito de me colocar como postulante à candidatura à presidenta da República Lula disse ainda que a sentença não retirava o partido do jogo tendo reivindicado a candidatura à presidente da República em 2018 Eu continuo afirmando para vocês que não é possível a gente ter um Estado democrático de direito se a gente não acreditar na justiça e por essa crença que eu tenho no Estado de direito e numa justiça forte é que a justiça não pode mentir ela não pode tomar decisões políticas ela tem que tomar decisão baseada O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e meio de prisão na operação Lava Jato pela ocultação da propriedade de uma cobertura triplex em Guarujá na cidade de São Paulo que teria sido recebida como suborno na empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras O Ministério Público Federal Brasileiro disse que vai recorrer à sentença para aumentar a pena Lula da Silva é também réu em outras duas ações da Lava Jato uma ligada à Operação Janos que trata de contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e outra relacionada à Operação Zelotes que apura venda de medidas provisórias Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em vários ataques realizados por 4 suicidas do grupo terrorista Boko Haram em Maigoduguri no noroeste da Nigéria Das vítimas mortais 7 são civis Ao todo os massacres foram causados por um total de 4 ataques suicidas que aconteceram em lugares e momentos diferentes Das vítimas mortais constam 7 civis que perderam a vida enquanto velavam corpos de 12 agentes das forças mortos num outro ataque Um dos ataques aconteceu quando uma jovem suicida tirou-se contra um posto de controle policial tendo de seguida detonados explosivos que levavam no corpo matando vários agentes Cerca de 30 minutos depois um outro suicida faz-se explodir numa zona movimentada tendo causado a morte de várias pessoas Enquanto as autoridades pensavam que já tinham o controle da situação um jovem que é apontado com cerca de 20 anos de idade detonou explosivos que trazia no corpo perto de um quartel militar Os ataques suicidas têm sido uma das principais formas usadas pelo grupo rebelde Bucaram para fazer vítimas Trump Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos falou pela primeira vez em torno da polémica do encontro com uma advogada russa para facultar informações sobre Hillary Clinton Donald Trump defendeu o filho afirmando que ele é aberto transparente inocente Depois de mais de um capítulo na polémica sobre a intervenção russa nas presidenciais dos Estados Unidos o filho de Donald Trump que se reuniu com uma advogada russa à procura de informações sobre Hillary Clinton falou pela primeira vez Trump Jr. divulgou nesta terça-feira a série de mensagens de correio eletrónico trocadas com Rob Goldstone para combinar o encontro com a advogada Natalia Velzinitsakai em junho de 2016 durante a campanha presidencial Os e-mails mostram que Goldstone disse a Donald Trump Jr. que o governo russo tinha informações que podiam incriminar Clinton e que isso se inseria no apoio da Rússia e do seu governo ao Trump Trump Jr. assegurou numa entrevista que nunca falou ao pai do seu encontro com a advogada Donald Trump defendeu o filho no Twitter considerando a situação como maior caça às bruxas na história política O presidente norte-americano defendeu o filho afirmando que ele é aberto transparente e inocente A STV está a preparar mais um concerto para celebrar os seus 15 anos desta vez vão-se juntar à festa o grupo os antigos membros da Bang Entretenimento o espetáculo marcado para o dia 5 de agosto será o reencontro dos artistas com os seus fãs A constituição da mesa é sinal de que o espetáculo que se segue não podia ter outro nome senão mesmo o reencontro Ainda que todos não se encontrassem como agora esta quinta-feira não faltou um bom ambiente de descontração tal como há 10 anos O que volta a juntar esta equipa de 9 artistas é a celebração dos 15 anos da STV Houve uma proposta feita de várias pessoas grandes fãs que sempre quiseram que a gente voltasse a reunir e fazer esse grande concerto também houve uma proposta da STV Fez-telefonemas não foi fácil reunir essa gente de várias razões de tempo agendas estratégias de cada um dos artistas Mas a vontade de fazer um concerto genuinamente moçambicano e de resgatar as músicas que marcaram uma fase de afirmação da música jovem falou mais alto Vamos cantar todas as músicas que foram marcadas naquela época Todas as músicas foram um sucesso na época da revolução eu chamo aquela época a revolução da música jovem moçambicana em todos os aspectos não só de música a maneira de estar a maneira de estar dos artistas o estilo de música revolucionamos o estilo de música por causa daquela época nós temos outros artistas mais novos com força com inspiração de fazer coisas novas irreverentes e nós vamos relembrar aquele tempo Entretanto não se descarta a possibilidade de exibição de novas músicas um pouco daquilo que os artistas foram fazendo fora da Bang Entertainment o espetáculo será quase todo ao vivo reunindo alguns dos melhores instrumentistas do país serão cerca de três horas de muita festa animação e acima de tudo uma oportunidade para mostrar os novos músicos o caminho que se percorreu para o sucesso Faça parte você também deste evento do dia 5 de agosto para os artistas este espetáculo é uma oportunidade para mostrar o poder da música moçambicana relembrar os grandes sucessos de há 10 anos exaltar a autoestima dos moçambicanos nós começamos de crianças éramos muito inocentes na altura fazemos tudo na inocência posso assim considerar e existia uma palavra que sempre falávamos que era Bang Entertainment for Life e dito e feito nem que passem 10, 20, 30 nós sempre vamos nos reunir estamos de parabéns por estarmos aqui juntos e este show tinha que acontecer porque para mim Bang Entertainment é uma força é uma força divina daquelas forças divinas daqueles propósitos de Deus para inspirar a música moçambicana as pessoas se juntam artistas moçambicanos quando vem um artista de fora nós estamos a fazer completamente diferente é um show só de artistas moçambicanos e artistas que já estiveram juntos há 10 anos atrás fizeram muito sucesso a nível nacional e que em algum momento foram são espelho de muita geração vindora e nós queremos continuar a inspirar essas pessoas é bom termos a família a junta mais uma vez para fazermos este grande este grande espetáculo e como o Ben disse outra vez isto é mesmo para o público é para os nossos pais para relembrarem há 10 anos como eles vibravam como é que eles se reviam se calhar em nós alguns vão voltar a rever-se coisas que não vai faltar neste show há de ser aqueles momentos brilhantes memoráveis de se cuidando de cantarmos aqueles temas terrezinha casa 2 sei lá o que aquelas coisas todas vamos recordar os nossos tempos aquele tempo aquele tempo que tu aí em casa eras jovem como nós hoje estás com a nossa idade 40 e poucos e por ora vamos a mais um curto intervalo nós voltamos dentro de instantes